Olá a todos! No vídeo de hoje vamos falar sobre os tipos de dados. Entender esses tipos de dados e os canais é fundamental para quem está começando e muitas vezes é negligenciado. Acontece bastante das pessoas iniciantes começarem a fazer tutorial de shaders e elas simplesmente pulam esse princípio dos dados, mergulhando direto nas conexões de nodes sem entender as informações que estão passando através deles. Ao entender melhor como os diferentes tipos de dados se relacionam, você estará apto a solucionar problemas de forma mais rápida e criar efeitos mais sofisticados. Então faremos esse overview sobre os dados antes de seguirmos para a criação de shaders com nodes mais complexos. São várias boas razões para entendermos sobre esses tipos de dados. Primeiro que, ao conectar nodes, alguns inputs só aceitam dados de um tipo específico. Se você conectar dados que não correspondem, eles não vão conectar e você terá um erro no seu shader. Além disso, alguns inputs aceitam qualquer tipo de dados, mas só usam a parte dele. Veremos já exemplo disso. Se você conectar a um input que está esperando um tipo de dado, mas você dá a ele muito mais informações, ele vai descartar a maior parte da informação e só usará a parte dela. Mas o editor não te diz isso, ele simplesmente faz tudo por você. Então é importante entender que é isso que está acontecendo. Veremos tudo isso com mais detalhes no decorrer do curso. Vamos começar com o tipo mais simples de dado, o constante. Só pesquisar ou utilizar o atalho 1 e clicar. É apenas um pequeno node que contém um único valor ou uma única informação. Um float é bom para armazenar informações como metálico, espécula ou rugosidade. Como você pode ver no node raiz, podemos digitar. E esses itens só precisam de uma informação, podendo ser apenas um float. Você pode utilizar diferentes nodes para conectar diferentes valores. Ou se for o mesmo valor, pode buscar a informação vindo de um node só. Estes são todos os inputs de canal único. E você também pode conectar seu constant a cor base. Porém, esse input espera três informações. Canal R, canal G e o canal B. Então vamos entender o que acontece quando você coloca apenas uma, o canal R. Vou alterar esse valor e a esfera fica alternando sempre entre essa escala cinza. Isso é porque o node estará utilizando esse valor três vezes para encher no RGB. Sempre que o RGB tem os valores iguais, resultará em branco, variando a escala cinza. Para a cor você realmente precisa de três informações, entre um intervalo de 0 a 1. Com o constant vamos fazer um pouco de matemática. Temos um valor float aqui, 0.5. Vou duplicar com o CTRL D. E adicionar os dois, utilizando o node add. O resultado disso, obviamente, vai ser 1 ou branco. E se eu multiplicar tudo por 0, resultará em preto ou 0. E assim eu posso fazer matemática simples com os meus valores. Agora vamos em frente e entender sobre o constant 2. O atalho apertando 2 e clicando. Ele contém dois floats. Aqui está o primeiro, canal R. E aqui está o segundo, canal G. São duas informações, como você pode ver aqui nas propriedades. Você também pode chamá-las de X e Y. Mas são dois valores floats. Por exemplo, esse tipo de dado é bom para armazenar coordenadas de UV de uma textura. Vou adicionar o node de textura, segurando o T e clicando. Os valores de UV requerem duas informações. Ele requer um U e um V. Você também pode substituir por R e G ou X e Y. Desde que entenda que tem dois valores, o primeiro e o segundo. Assim eu posso conectar meu valor constant 2 ao canal UV da textura e funcionará perfeitamente. Em seguida vamos fazer algumas operações matemáticas simples com o constant 2. Posso fazer uma adição com outro constant 2. O cálculo acontece da seguinte forma. A adição do primeiro valor com o primeiro valor. E o segundo valor com o segundo valor. Digamos que eu tenha um ponto 1 e ponto 2 no primeiro node. E ponto 3 e ponto 2 no segundo. Quando adicioná-los, o resultado será ponto 4 no canal A e ponto 4 no canal B. É semelhante com a multiplicação. Ele vai multiplicar os dois primeiros valores juntos e os dois segundos valores juntos. No resultado eu vou obter um constant 2 com dois canais saindo daqui. Agora a outra coisa que podemos fazer é combinar dois tipos de dados aqui. Se eu pegar por exemplo um valor constant e um valor constant 2, isso também é válido. Eu posso adicionar ponto 5 ao meu valor constant 2 de ponto 3 e ponto 2. E ele simplesmente vai pegar meu valor ponto 5 e adicioná-lo a ambos, resultando em ponto 8 e ponto 7. Então é válido adicionar esses dois juntos. Ele apenas adiciona 0,5 para ambos os canais. Agora é importante entender como eu posso acessar cada um desses valores individualmente. Se eu quiser obter apenas o primeiro valor ou apenas o segundo valor, posso utilizar esse node aqui, Mask. Ao conectar, posso vir aqui nos detalhes e marcar quais canais quero emitir no Output. Vou desmarcar o verde e agora saindo do node, estou recebendo apenas um float, o primeiro canal que é o A. Se eu viesse aqui embaixo e marcasse o canal azul, eu não receberia nada, porque eu não estou realmente passando um azul ou o terceiro canal, ou mesmo um quarto. Então o canal azul e alpha ficam inválidos. Eu só posso usar o vermelho e verde, ou o primeiro valor e o segundo valor. Mas é utilizando esse Mask que eu posso acessar os canais de um Constant 2 individualmente. Há também outro node que eu posso utilizar chamado Split Component. Dessa forma, posso obter o primeiro valor daqui e o segundo valor daqui. Então é muito semelhante ao Mask, é só que não preciso me preocupar em marcar as caixas certas. Posso simplesmente puxá-los dos canais que estão disponíveis. A escolha depende de como você quer acessar mesmo. Agora vamos avançar para o Constant 3. É muito semelhante ao anterior, mas ele tem três canais de dados. Como você pode ver aqui, eu tenho um vermelho, um verde e um azul. E o Unreal tem um seletor de cores que eu posso utilizar. Também posso definir os valores numericamente. O Constant 3 é bom para cores, porque o primeiro canal pode representar o vermelho, o segundo canal pode representar o verde e o terceiro pode representar o azul. Mas eles não precisam ser necessariamente cores. Eles podem ser qualquer coisa arbitrária que você quiser. Se eu conectar isso à cor base, como você pode ver, diferente do meu valor float, onde eu só tinha uma escala cinza, agora temos cores. Então se eu quiser acessar esses dados, eu também posso utilizar o Node Mask, assim como eu fiz com o Constant 2. Posso conectar isso ao Mask, e aqui eu tenho vermelho e verde selecionados. Dessa forma estarei convertendo o meu Constant 3 em um Constant 2. Então eu estou apenas emitindo os canais vermelhos e verde, ou canal UV, ou canal XY, apenas os dois primeiros. Ou eu poderia marcar o verde e o azul. Agora eu estou emitindo um Constant 2 que contém o segundo e o terceiro canal. Eu posso marcar isso como quiser. E eu também posso utilizar o Node Split Component novamente para acessar o vermelho, o verde e o azul. Vamos fazer alguma matemática com o Constant 3. É o mesmo cálculo que fizemos anteriormente. Isso vai acessar os nossos primeiros valores juntos, os segundos valores juntos e os terceiros valores juntos. E eu vou obter um Constant 3 com os três valores de cada um deles somados. E funciona da mesma forma quando adicionamos com um único valor. Eu também posso acessar 0.5 a cada um dos três valores do Constant 3, e o resultado será um Constant 3 com os três somados. O que você não pode fazer é adicionar um Constant 2 e um Constant 3 juntos. Porque eles tem um número diferente de canais e a engine não sabe como combinar os canais. Dessa forma, se eu conectar esses dois e depois conectar isso à cor base, você verá que eu tenho um erro aqui, pela incompatibilidade dos canais. Então isso significa que ele não sabe como adicionar esses dois juntos. Então é importante lembrar disso. Outro detalhe que temos com esses tipos de dados é que podemos utilizar o Node apenas para preencher os canais. Por exemplo, eu tenho um Constant e um Constant 2. Eu quero juntar os dois para completar os três canais e termos uma cor como resultado. Bem simples, se eu quiser que o Constant seja o primeiro, vou conectá-lo ao A e conectar meu Constant 2 ao B. Assim o resultado será um Constant 3 de 0.3, 0.1 e 0.8. Eu também posso trocar esses dois se eu quiser que meu Constant esteja no terceiro canal. Então agora eu tenho um Constant 3 de 0.1, 0.8 e 0.3. Eu também posso utilizar esse Node chamado AppendMany para criar um Constant 3. O Node varia o output de todas as formas. E a última coisa que eu queria mostrar a vocês sobre o Constant 3 é que você também pode utilizar esse Node chamado Swizzle, se eu quiser reorganizar a ordem dos meus valores. Esse Node vai reorganizar meus valores, então o resultado disso seria 0.8, 0.1 e 0.3. Ainda é um valor Constant 3, mas os canais dentro dele foram reorganizados. Agora vamos entender sobre o Float 4, que claro tem 4 canais. Atalho na tecla 4 e clicando. Se olharmos aqui, temos um vermelho, um verde, um azul e um alpha. Então o Constant 4 são melhores para armazenar cores com o canal alpha. O Constant 4 tem a mesma semelhança com os outros, então posso criar ele com o Append. Se eu anexo a um Constant com o Constant 3, eu crio um Constant 4. Ou se eu anexo a dois Constant 2, eu também crio um Constant 4. Eu também posso criar um Constant 4 com o Node AppendMany aqui. Só preencher os canais. Vamos falar um pouco sobre matemática. Assim como o Constant 3, eu posso multiplicar duas Constant 4 juntas. E também podemos adicioná-los da mesma forma, canal com canal. Lembrando que eu não posso combinar ou fazer matemática em diferentes tipos de dados. Tipo, se eu quisesse multiplicar um Constant 3 e um Constant 4 e conectar-se a corroblase novamente, eu teria aquele erro, porque eu tenho dois tipos de dados diferentes aqui. E é o mesmo com o Constant 2. Eu não posso multiplicar um Constant 2 com um Constant 4. Mas eu posso multiplicar com outro Constant 4. Isso funcionará corretamente. Eu também posso multiplicar com apenas uma constante. Então, só para concluir, os tipos de dados podem multiplicar, adicionar e dividir uns com os outros. E com apenas uma constante. Mas você não pode fazer matemática entre um Constant 2 e um Constant 3 ou um Constant 2 e um Constant 4. Você tem que usar o mesmo tipo de dado ou um único valor float. Agora eu quero falar brevemente sobre o que acontece se, digamos, eu tenho um Constant 4 e conecto a minha corroblase. A corroblase espera por três informações, mas eu acabei de conectar quatro a ele. Então, o que ele faz nesse caso? Nesse caso, ele vai ignorar o Alpha. Basicamente, eu tenho o meu valor Alpha definido como zero, mas este valor está sendo completamente ignorado. Então é importante ter isso em mente, que se você conectar um Constant 4 a um socket que está apenas procurando por três informações, então você vai estar descartando o seu valor Alpha não sendo utilizado. Então é isso, eu espero que tenha dado para entender melhor sobre esses dados. Lembrando que o Constant é utilizado para coisas que precisam de um único canal de dados, como metálico, espécula e rugosidade. O Constant 2 com dois canais é geralmente utilizado para armazenar coordenadas de UV de uma textura. E o Constant 3 é utilizado para coisas que precisam de cor ou vetores, como a cor base e a normal. E o Constant 4 é utilizado para cores com Alpha. Nos próximos vídeos, vamos explorar nodes mais complexos e começar a criar shaders. Acompanhe e se inscrevam. Aproveita para deixar o like. Qualquer dúvida, fique à vontade na seção dos comentários. Muito obrigado pelo apoio e até o próximo vídeo. Valeu! Acompanhe e se inscreva no canal.